O site do Jornal Cruzeiro do Sul, do dia 2 de outubro, noticiou a formação do Comitê para Incrementar a Economia da Região Metropolitana de Sorocaba. Esse comitê reunirá os 27 municípios com a finalidade de desenvolvimento econômico, atração de investimentos, atração de empresas e geração de empregos. Tudo muito bonito e tudo o que sempre foi desejado. Claro que a junção dos 27 municípios poderá propiciar melhores resultados. No entanto, eu tenho um posicionamento em relação a esse esforço, que poderá ser muito grande. Nós temos uma falha constitucional que impede que esse esforço possa resultar no que é desejado pelos 27 municípios. Os municípios têm um significado constitucional deste tamanho. O país é uma federação, mas de federação nós não temos nada. Os municípios não têm poder nenhum e precisam ter poder. Começa pela necessidade de todo o imposto gerado no município, seja ele estadual ou federal, precisam direcionar um percentual fixo permanente para o município. Tanto os tributos estaduais como os federais. Atualmente, os estados dizem que devolvem para os municípios o ICM recolhido, mas isso é muito encrencado, pois que a maioria dos municípios que são fortes acabam financiando aqueles que são fracos. E essa ideia maluca de que todos os municípios têm que ser iguais resulta no enfraquecimento da nação inteira. Eu sei que municípios fracos, eles não conseguem se fortalecer, mesmo com essa distribuição que é feita nacionalmente. Outro exemplo da nossa fraqueza como município. Eu nunca aceitei que a segurança pública de um município fosse tarefa do governo do estado. Isso é reduzir a nada o município. Eu considero que essa iniciativa do comitê pode ser muito produtiva, mas eu acho que o foco dela está errado. O foco deveria ser a transformação do nosso sistema político para que efetivamente nós passemos a ser uma federação e que os municípios sejam parte muito mais forte do que são nesta situação geral. Isto tem implicações com a revisão do que é chamado de pacto federativo. O pacto federativo distribui as responsabilidades entre os três entes, estados, municípios e a federação. E isso que está completamente desequilibrado. Até a próxima!